Para pedir uma ajuda, para pedir, para pedir, para pedir, uma ajuda para vocês, né? Sobre uma intro aí, sei lá, matar o intro, né? Bom, galera, quem se lembra aí do clássico intro do Reni Gamer, né? Que é a épica intro que tem Mario, Kratos, Sonic, né? O clássico, é uma intro foda elástica. E eu quero finalmente aposentar ela. Por que, Reni? Por que? Eu estou percebendo que essa intro não bate com os vídeos que eu faço. Tipo, não faz o menor sentido aparecer o Mario, o Kratos e outros personagens. Isso seria bom para um canal de, tipo, nostalgia, né? Claro, porque tem jogos, essas coisas. Mas meu canal não é para contar coisa de jogos, histórias, né? Mesmo que eu já contei, fiz vídeos aí e deram sucesso. Mas meu canal é liberado mais para conteúdo editado, de zoeira, de brincadeiras e tal. E de humor. É isso. Então eu queria alguma intro que fizesse sentido a isso. Ou uma intro mais básica. Que eu fizesse todo esse processo de 20 segundos, né? Uma intro de 10, 5 segundos rapidão. Ou uma intro que vale a pena, assim. Tipo, bate direto mesmo com os vídeos que eu faço. Uma intro zoeira e isso aí e tal. E por que eu estou fazendo esse vídeo, galera? Porque são vocês que vão me ajudar aí, né? Quem sabe mexer com edição, foda elástica. Eu não sei, infelizmente eu não sei. Ué, Reni, então quem fez sua intro? Foi um amigo meu, foi um amigo meu. Então peço a você, se você é fã do canal e sabe editar. Ou você quer ajudar aqui o Reni, né? Vamos bater um papo aí, beleza? E conversar sobre essa intro. Quem sabe você pode fazer uma intro aí legal para mim. E eu posso agradecer de algum jeito. Divulgar você, divulgar seu canal e tal, né? Vamos conversar. Então se você sabe mexer com o intro profissionalmente ou amador, né? Vamos ver o que dá. Entra no Skype. Meu Skype está aí embaixo. Está aqui na tela também. Vou colocar aqui na tela. É só você me adicionar lá e falar. Ainda hoje à noite eu vou estar online, né? Então eu posso adicionar você que já me adicionou. Eu estou postando esse vídeo agora de manhã, né? Eu acho que é de manhã. Não de manhã, de tarde assim. 12, 2 horas. E à noite, mais ou menos 6 horas, eu vou postar outro vídeo. E tirando isso, depois eu vou estar de folga. Ou vou gravar outros vídeos. Mais umas 7 horas, 8 horas. Eu vou estar online no Skype. Aí quem sabe se você tiver um. Você que me adicionou, né? Eu vou adicionar você. E a gente bate um papo sobre essa intro aí. Se você sabe fazer a intro que eu quero. Então é isso. Se você tem alguma ideia também, né? É só entrar no Skype e mandar lá. É isso. Se você sabe fazer alguma intro. Me ajudem aí nesse momento de tristeza enorme. Tá foda. E eu quero mudar agora. Alterar a intro do meu canal. É só isso. Simples. É... É isso. É isso. É isso. É isso mesmo, galera. Não precisa deixar like. Se você gosta de qualquer conteúdo do canal. Deixa seu like. Seu favorito também. Compartilhe. Isso aqui não é um vídeo de pedir mesmo. Mas se você quiser seguir o Renegame nas redes sociais aí. E do Twitter e do Facebook aí em cima. É importante. Porque você também pode bater um papo comigo lá. E nessas redes sociais eu mando várias atualizações do canal. E outras coisas também importantíssimas. Como indicações de jogos. Quem quiser indicar jogo. É só ir nas redes sociais. Beleza? É só isso. Valeu, galera. E tô esperando você aí que sabe mexer com essa parada de intro. Fui. Fui.